Um dia desses eu consegui escapar aí da rotina de trabalho. E, infelizmente, primeiro eu preciso me desculpar com vocês, porque esse vídeo vai ser gravado inteiramente em voiceover, porque o microfone que eu estava usando para o trabalho, para uns trabalhos que eu estava fazendo, ele descarregou a bateria durante a noite, que eu esqueci ele ligado, e aí, infelizmente, todo esse vídeo saiu sem som, sem áudio, então tudo que eu estiver arrando durante esse vídeo vai ser gravado via voiceover. E aí 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 Bom, aqui eu estava falando que eu tinha vindo aqui para a praia de São Sebastião. É a praia do Pontal, praia do Pontal da Cruz, e essa região aqui de São Sebastião tem muitas lendas, né? E essa praia em específico, esse lugar específico que eu estava, né? Por volta de mais ou menos 1700, entre 1700 e 1800, acho que é, tinha uma moça que ela vivia em São Sebastião, e ela se apaixonou por um caiçara de Ilha Bela, né? E todas as tardes ele vinha na canoa dele, quando o mar estava mais calmo, né? Encontrar a moça nesse rochedo. E aí E aí Teve um dia que um outro rapaz se apaixonou por ela. E aí ela deixou ela dividida entre os dois. Aí Eu não sei quem contou para o Caiçara lá de Ilha Bela, né? Que a moça estava apaixonada por outro. Aí Desesperado O cara fez o quê? O cara de Ilha Bela Pegou a canoa, né? Remou, foi até o O centro do canal, né? E aí deixou ela à deriva, no meio de uma tempestade, para se matar. E aí Depois de dois dias Ele foi encontrado morto no rochedo Onde eles namoravam, né? E aí O mais engraçado é que Quando a moça, ela recebeu essa notícia Ela também morreu de desgosto. E aí Nesse local que eu estou aqui agora No pontal da cruz, né? Foi Foi construída Essa cruz Em homenagem aos jovens E algum tempo depois Dizem que dois abricoeiros, né? Eles nasceram entrelaçados Representando o amor deles Aí Se eu não me engano No começo da década de 90 Quebraram um dos abricoeiros E aí Acho que foi em 2004 Acho que em 2005 Eles plantaram uma mudinha, né? E aí eles falam É que O casal que come Essa fruta do abricoeiro Nunca perderá seu amor, né? Então é umas lendas aí, né? Que a gente A gente tem nessa região E esse aqui é um dos locais Eu já queria ter visto Para esse local aqui Antes Mas O trabalho e o tempo Também não estavam me permitindo E finalmente eu estou aqui De novo, né? E Agora eu vou Procurar Algumas Composições por aqui, né? Nessa Nessa região aqui Tem o PIR ali Para fotografar Tem essa área aqui Que tem o abricoeiro E tem também a cruz aqui Então eu vou Dar uma Pesquisada em Composições Nesse local aqui O dia está Sem nuvem nenhuma No céu E o dia está Bem propício para isso, né? Para fazer fotografia de paisagem Um pouco mais Minimalista Bom, eu vou utilizar Eu vou fazer um enquadramento aqui Utilizando essa árvore E essas pedras aqui No primeiro plano Ali no fundo A gente tem O PIR E também temos A Ilha Bela Ali no fundo, né? E o céu Que está sem nuvens Ali bem claro Por causa do céu Está bem mais claro Do que essa área Aqui embaixo Eu vou Acabar usando Um filtro ND graduado Bom, eu estou fazendo Minha fotometria aqui O céu ainda está O céu está bem sem nuvens Aqui E eu estou usando Eu vou tentar usar Uma longa exposição Para tirar esse frisado Da água aqui Por causa do vento E do movimento dela Bom, agora eu vou tentar Fazer uma composição aqui Utilizando Esse rochedo aqui E o abricoeiro Então eu vou usar Uma composição quadrada Porque vai ser Uma fotografia Um pouco mais minimalista Então tem o rochedo aqui E o abricoeiro ali Pelo céu está muito claro Eu vou utilizar Um filtro ND graduado Então aqui no caso Eu estava ajustando ele Mais ou menos Para ele ficar Numa posição ali Da minha composição Em que o céu Ficasse Com um degradê Suave Um degradê bonito Bom, agora o sol Está quase para nascer Então eu estou Dando uma caminhada Aqui por esse rochedo O sol vai nascer Mais ou menos ali Atrás da Ilha Bela Então é essa posição aqui Então eu tive Essa ideia De utilizar Um filtro ND graduado E fazer uma composição Vertical Utilizando Essas duas Sei lá Sei lá o que é isso Parece umas pedras Uma escultura Eu acho que alguma Talvez seja Homenagem Aos amantes Então eu vou usar Elas duas Mais essas outras Pedras que estão aqui E o sol Ele vai nascer aqui E eu quero Fazer uma Deixar o sol Nesse pontinho Aqui Ele é um pouco Ele é tipo estrelado Então eu vou usar Uma abertura do diafragma Bem fechada Tipo F16 Ou até F22 Bom Aqui eu já tinha montado A minha composição Vertical Eu já estou utilizando Aqui um filtro ND graduado Provavelmente A diferença ali Com o sol Vai ser muito mais intensa Para eu conseguir Algum detalhe Aqui embaixo E eu gosto bastante Desse efeito Da longa exposição Quando você deixa Vários segundos Para tirar Esse frisado Da água Deixa a água Como se fosse um espelho Deixa ela bem lisa Então eu vou Provavelmente fazer Duas fotos Uma Para pegar Aquele sol estrelado E a outra Para deixar a água Bem suavizada E aí Música Agora eu vou tentar fazer uma composição utilizando esse Peer aqui. Música Bom, então eu subi aqui em cima do Peer e eu quero fazer uma composição vertical, tá? Com essas linhas aqui do Peer direcionando ali para o infinito. Tem uma pessoa ali no finzinho do Peer, então ela provavelmente, se ela não se mexer, ela vai sair na foto. O sol está aqui na lateral, então ele está causando aqui um... ele pode causar um flare, então eu vou ter que cobrir a câmera aqui. E aqui uma dica para quem vai fotografar Peers, né? Ou trapiches, depende do lugar que você está no Brasil, tem um nome, né? Então aqui no caso, esse aqui é um Peer que ele tem uma estrutura de concreto por baixo. Então esse Peer não vai ficar se mexendo muito. Quando você fotografa um Peer todo de madeira, se as pessoas estão passando, por exemplo, que aqui quase não tem ninguém, só tem alguns pescadores lá, mas o Peer ele acaba vibrando. E aí isso aí, se você fizer uma fotografia de longa exposição, ela pode sair tremida, pode sair borrada, mesmo que você esteja utilizando um tripé. E pode acabar também arruinando aí com a nitidez da sua foto. Estou utilizando um filtro ND graduado e vou usar um filtro de 10 stops. Estou utilizando um filtro de 10 stops. E por último, resolvi fazer essa outra composição aqui, com o Peer na lateral, o sol está aqui desse lado esquerdo, né? Então ele está iluminando todo esse Peer aqui do lado. E pela hora do dia aqui, já está dando um contraste bastante alto. Então eu vou utilizar essas pedras aqui, esses elementos, ajustar a composição aqui no meu primeiro plano, para fazer esse último clique. Eu vou utilizar também um filtro polarizador, dessa vez, para remover um pouco dos reflexos e também tirar um pouco desse brilho que está aqui no Peer, que ele acaba matando um pouco essa cor amarela dele. Esse aqui é um exemplo, é um polarizador da Li, tá? Ele vai na frente de todos os conjuntos de filtro que você está utilizando. No caso aqui, eu estou utilizando um ND graduado. Eu vou utilizar também um filtro de 10 stops, ou seja, um ND 1024, para fazer uma fotografia de longa exposição, novamente com o intuito de eliminar distrações aqui da minha foto. Eu vou utilizar também um filtro da minha foto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece aquele tapa no curtir. Se inscreva no canal, se você ainda não fez. E clica no sininho, para ativar as notificações. Assim, toda hora que sair um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho